Resultado de uma autorização infantil em um programa de vacinação em município de Sanurrescintolo, no Raiwa, em que a rua e a loura do Nurorescintolo, no Fulano Juninho, Tinangne, descobre o Centro de Saúde, Ossu, Comunidade Atosrescim, no voluntário de acarar a vacina, mas em que o Estouque Vacina Rotom. Diretor-executivo infantil, Daniel Santos do Carmo, russo Ministério da Saúde, ato de distribuir vacina a AstraZeneca no Sinovacs, atingir o número de população no Centro de Sira, não evita problemas no Centro de Saúde, Ossu. Eu vi que o Centro de Saúde, Ossu, Comunidade Atosrescim, voluntariamente acarar a vacina, mas em que a vacina vai parar a vacina, para o atendimento para a população de Sira. E no Centro de Saúde Turiscai, município de Manufari, a população da vacina, por razão tal, ou a informação pública, quando é feito essa vacina, não se parte, selo, também agora, durante a colheita de café, não se for razão, que a vacina vai vir para a vacina, a vacina reage, então se vai tomar de uma, se vai lavar com o café. Há também assunto um diretor a Zeral Prestação de Serviços do Ministério da Saúde, Odete da Silva Viegas Atete, distribuição vacina em Bermaksames Halonê, baseado pedido em Bermayú, o município Ida-Ida, mas quando vacina em Roto, significa município em Estocoto. O Ministério da Saúde é uma capacidade de atalho de distribuição, e também a gente tem que estar na loja, na loja também, sair da equipa técnica, equipa subtécnica interministral, o Ministério da Saúde é uma capacidade de atalho de distribuição, e agora, depois, eu vou observar, semana a Coto, a Austrália, redução de 65 mil doses, e está, estou, estou, está quinta-feira, estou, está quarta-feira, quinta-feira, distribuí-se. Agora, o município, se não é mais vacina da primeira dose, é uma mora, ou é mais de 60 anos, não é lá, nem o município, agora, e da segunda dose, agora, atalhando, nem a gente vai falar, nega? Até teve uma colega, e agora, e está concentrado, e o fulano julho, e está concentrado, para a segunda dose, para a AstraZeneca da Austrália, não é mais sinalar, não é bem, cada um não é aplicado. Não é bem, e o município, se não é lá, na parte da primeira dose, segunda dose, quase terminou, e Cira, continua na parte da primeira dose, para a irmã, é uma mora, é uma, e a senhora, mais de 60 anos, e a direita concentrada, para a segunda dose, nem a gente vai falar, e o tempo vai falar. Temureleste, ou ao Rio de Janeiro, existe um habitante, nem simu vacina, para a dose da Rúass, no dose da Rúass, há muito Carrinho, a tua rua, todo o número, resenvalo, até o senhor, se não o resenchar. Rosita de Carvalho, Matias Eli, Xemén.